VOLTAMOS! VOLTAMOS! No episódio de hoje a gente vai... começando já da área de gelo Por que que você manda essa mensagem? Que depois ele tenta entrar em contato com alguém da sua família e falar, viu ali, não tava aqui gravando, não sei a ideia Ele acabou de mandar mensagem do nosso grupo, assim, falando Doug, cadê você? Já estamos gravando o Rabirib e eu e o Daniel Tá Eu tô aqui já As fadinhas apareceram agora mas foi só pra falar que elas acharam mais pessoas no mapa Então não importa muito Tem gente na ilha do céu Tão jogando umas cartas de barulho na gente Oba, jogatina eu gosto Opa, opa, eita Parece que tinha moterina ali Acho que isso é uma agulha Acho que isso é uma agulha Mas é porque eu preciso de mais saltos ou fazer as técnicas sujas Olha O Daniel falou que agora ele vai atrás da menina em homenagem ao Doug Então eu acho que vai ser um menino, na verdade Porque na outra vez ele foi em homenagem a minha pessoa Aí foi a demónia peituda E agora Demónio Imaginamos aí no mínimo o negão maço Não é nada, isso é pro joguinho No mínimo É o Wired Point É o Wired Point O castelo é especial Sempre Fasfadinha 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 Tem umas covas no meio do caminho Tem umas covas no meio do caminho Assim né Ai Lugardizinho de sorvete Vendendo sorvete na neve Olha que legal Me lembra Undertale Faz sentido Ixi Oi Tá bom né Nem teve conversa dessa vez PORRADA Na menina azul Quanta menina azul nesse mundo Hita Hita? Ponto de interrogação Quem é Hita? Foi uma das primeiras que a gente enfrentou Ah Nem lembro Erre Mas você recrutou ela? Ela não deve ter peitos graças Porque a gente não lembra É É a que usa maior É na impressão O cabelo da Ribbon e da Irina lá embaixo na esquerda Tá diferente A cor O que são seus olhos? Não tá na mesma cor Não É que tipo A Irina tá meio cinza o cabelo O da Ribbon tá meio rosa meio laranja assim Salmão Ah não tá amarelo não né Tá bom Tá bom A Ribbon tá salmão Tá bom Eu não lembro se era sempre assim Tá bom Nossa Joguinho parece uma velha meu deus Eu quero ver quando você fica velho como você vai ser Joguinho Porque esses jovens só pensa em festinha e celular Ah Alguém tá pro tal se a gente tá velha Ah eu tô mano Ontem a gente vindo embora do teatro De novo? De novo? Mas uma velha Se a gente encontrar velha a gente bate Eita mas Eita Eu acho que isso dá prisão hein Joguinho Sei não mas dá prisão isso ai Se a gente encontrar aquela velha de novo Aí é sem dó Ah mas eu não tenho a dama Hank Maw Aeeeee Ela desapareceu Essa não podia ser a Rita Que que tá acontecendo? Será que não era a Rita? Tá com o corpo azul Mas parecia a Rita Ribbon acha que também não É não sabe também quer dizer Mas definitivamente não era ela sua burra Ela era azul Isso era uma ilusão? Ela desapareceu Desse jeito Então talvez Nós não deveríamos nos preocupar tanto assim Tá bom Tá bom Continuando Continuando As florzinhas O mistério de Rabiribe Aumenta cada vez mais As ilusões Uhuuu Diglett azul Ó os Digimon Ó o Kirby ali Falando nisso Lançou um novo jogo do Kirby Nossa Parece da hora Eu tinha baixado a demo dele Ah essa aqui eu sei É bonito o jogo É mal bonito Você não pegou aquele? Ah eu sei mas eu pago depois Eita Tipo agora Ó oi menino mestre Ameitou sua mochilinha Aqui sei lá onde você carrega pra tudo Será que eu consigo ajudar? Aqui pago uma insignia nova Uma insignia Ah essa vai ser boa Mais vida? Ou puro amor? Puro amor é bom pra Pra capeituda Ou aumenta Aumenta sua estamina? Vamo vida porque eu sou plebe Ah se fosse eu jogando também ia pegar Tipo Cuphead Qual é o episódio? Olha tem um ovo ali Olha quem é ali ó Ah essa irmãzinha da senhorita Nieve? Elas parecem praticamente idêntica Você é? Olá Sua irmã estava te procurando Olha essa foi em sua homenagem Você deve estar perdida por aqui Ela é a irmã da minha homenagem Ela tem um olhar estranho nos olhos Não me diga Você poderia voltar com a gente? Sua irmã mais velha está muito preocupada com você Não antes de uma briga Pense nisso, onde está a nieve? A nieve? Ela não disse que ela esperaria por nós aqui? Eu comi ela Ok Ih, já começou a música letra Ela não falou nada Ai meu Deus O que é isso? Essa música de novo? O que ela está fazendo? É hora do show! Eu vou pegar meu ovo aqui, dá licença E é porrada da Nixie Eu gosto dela Ela tem uma fantasiazinha de urso É kawaii Eu gosto de imaginar que as duas irmãs são baseadas nos Ice Climbers É verdade Uma é... Uma eu acho queверopiora um homem e outra azena Um homem e outra azena Um homem é outra azena É que uma mulher Novo sexo de descoberto Uau é homem e outra azena Um homem e outra azena Isso é irmãozinhos Ah hosts A gente tava falando antes. A gente tava falando de Kirby, né? É legal. É que a demo foi muito pouco, né? Mas eu achei bem bonito o jogo, assim. Eu baixei também a demo do Octopath Traveler. É legal o jogo. É tipo um RPG classicão, né? É a Square Enix que faz, então ela conhece dos RPG classicão. Os Final Fantasy da vida aí. Então, né? É legal o jogo. O jogo eu não sei. O da demo é legal. É legal ficar grindando as coisas. Os bichos. Ladrão. E eu comprei esse no Blade também. Só que eu tô esperando chegar. Olha, ela tá soltando os polvinhos. Pareceu os polvos. Nossa, eu nunca reparei que isso pode ser um polvo. Pareceu um polvo. Você viu só como é bom ter outras visões também? Tanta coisa que você aprende com a gente, Daniel. Ele nunca reparou no polvo. Ele nunca reparou na mina que derrete. Ele só reparou nos tentáculos dos polvos. Com as fantasias do Daniel. Com as fantasias do Daniel. Ah, tentáculo é bom. Vocês já viram aquele... Não sei se é o Hentai. Mas é o Hentai famoso assim, que tipo... Uma pessoa tá na piscina e começa a sair uns... Uma mulher tá na piscina e começa a sair uns tentáculos assim do órgão sexual dela. Você nunca viu isso? Que que você anda vendo? É um negócio... Não sei se é famoso. Mas é tipo... Eu fiquei tipo... Que que isso? Mas por que os tentacus ainda? Pra não pegar outros meninos? Sei lá, mano. É coisa de japonês, mano. Eu não sei. Eu não lembro direito o resto do tempo. Já falei. Vamos fazer um react. Um monte. Cinco minutos. Fazer uns react aí. A versão mais 18. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que isso, José? Essa técnica me lembra a coisa de parar o tempo assim. Você tá quase morto. Quase morto não é morto. Você consegue fazer porrada nela. Porrada nela. Gente, não se esqueça. Ó, veja Dragon Ball Super como exemplo. Sem corpo, sem morto. Que? Fechou. Sem corpo, sem morto. Na verdade. Na verdade, vários anime são assim. Opa. Ah, arranque. Ok. Ela morreu tipo com um tiro. Eu fiz pico. Você tá tudo bem? Você não parece muito bem. Olha lá. Ah, ok. Ah, o... Nieve? Que está atrás de mim. Boníssimo. Aí está você. Irmã. Então você conseguiu chegar até aqui por si mesma. Mas o que são esses barulhos? O que foram esses barulhos? Alguma coisa aconteceu aqui? O que aconteceu agora? Então, o que aconteceu agora? Os coelhinhos do céu não apareceram? Então, por que você atacou a gente? Ahn? Me desculpa. A Rita disse que não comeria essas plantas. Disse pra não comer essas plantas. Mas eu estava curiosa. Ahn? 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 Você comeu elas? A gente é realmente muito idêntica. Mas... Mesmo eu dizendo que não poderia comer... Plantas? Eu só vejo árvores aqui. Que plantas? Árvore é o que, infeliz? Você acha que árvore é o que? Animal? As plantas estranhas parecem sobremesas. Elas deveriam... Elas devem ter um gosto muito bom. Mas a Rita disse que comer eles faz você ficar idiota aqui. É por... É, até. Me desculpa. Me desculpa. Eu causei problemas pra você. Cala a boca. Agora você vai levar uma facada no coração. Muito obrigado pela sua ajuda. Eu só precisava ter uma conversinha com minha irmã. Então por favor, nos deu licença. Nós... Vamos definitivamente ir te ajudar. Te vejo em Rabirabe. Elas foram recrutadas. E eu recrutei as duas! Ae! Tananana! Ótimo! Outro problema resolvido. Ajudar outras pessoas é tão divertido. Foi bem... É... Tudo saiu bem. E agora nós temos mais duas agitantes. Mas as plantas... Aribon não acha que nós devemos deixar elas aqui. Elas provavelmente fazem você ver coisas. Sério? Elas parecem deliciosas. Chá de cogumelo. É difícil imaginar elas como perigosas. Ih, rapazinho. Olha a planta perigosa mais bonita. Que terrível. Nós devemos sair daqui. Ahn? O que? Iiii... Isso deve totalizar 10 ajudantes. Vamos acabar com isso. Sim, a mestre deve estar esperando. Vamos voltar para a Estélia. Não... Só que não! Só que não! Porque eu vou recrutar todas as outras garotas que eu puder. Não são todas essas, mas... É bom a gente se preparar, né? É uma maioria. Porque da próxima vez que eu for no... No coiso... O bagulho vai ser treto. O bagulho vai ser treto. O bagulho vai comer! O bagulho vai... O bagulho vai... Pegar fogo na periquita. Ó, viu, Joginho? Ó, Joginho? Ó, ó, menina! Tô esperando aí aparecer um negão aí do doido. Ó, ó, ó... Aumentou sua vida... Essa bateria do seu mano tá acabando. Isso ia ficar alguma coisa. Do meu? Ali em cima. Significa que eu tô longe de um item. Ah! Eee! Eba! Que feliz! É a super cenoura! Ah, ia pro joguinho, hein? Com a super cenoura, eu consigo fazer isso. Carrego minha energia aí... BUM! Ah... O que ele fez? Só apareceu uma cenoura gigante. Eu vou usar em algum monstro. É tipo um Suzano de cenoura. Suzano? Para com essa, seu Naruto. Narutário. Narutário. Aumentou sua mana. Isso é o SP. Ah, tá mijando ali, ó. Aumentou sua mana. Isso é o SP. Ah, tá mijando ali, ó. O Trapadiana. Ah, tá. Vamos ver. Vamos na direção da próxima, né? Da próxima vadia. Porque é assim na vida, né? É. A fila anda, né, rapazinho? A fila anda. Terminou com uma, vai na outra, né? Vai ficar aí sofrendo na vida, menino? Vai ficar sofrendo aí porque você terminou com a namorada? É nada, menino. Vai lá atrás das outras. Quanta menina existe nesse mundo. Para com essa vida. Para de ficar chorando aí no barzinho. Capitão Nabo, dicas. Capitão Nabo, conselhos. Ah, o psicólogo Rodolfinho voltou de novo. Ah, não. Quem quer? Quem quer consulta com o psicólogo Rodolfinho? Ninguém quer. Eu, eu quero. Fala aí seus problemas, jovenzinho. Psicólogo Douglas. Liga 0800-19-19-69-69. Psicólogo Douglas, eu tenho um amiguinho que só fica me zoando. O que que eu posso fazer? Vai dar porrada nele, vai. Eu te dou uma arma aqui, ó. Você chega lá na escola e começa a atirar em todo mundo que você vê na frente. Pronto, acabou. Acabou. Matou, amigo, matou. Acabou. Não importa quem estiver no caminho. Mata todo mundo. Senhor psicólogo. Oi, fala. Eu gostaria de saber se... Eu tô aqui na linha. Vai, fala. Você tá ao vivo. Fala aí. Fala seu nome. O meu nome é José. Tá bom, fala aí. Eu queria saber se eu deixo de ser menino se eu gostar de menino. O bagulho é o seguinte, né? Você tem piu-piu? Eu tenho. Você não deu ser menino? Acabou. Pronto. Você não quer ser menino? Então corta fora. Quer que eu ajude a cortar fora? Eu ajudo a cortar fora. Além de psicólogo, é cirurgião. É, eu sou cirurgião. Eu ajudo a cortar fora e ainda dou pra alguma faculdade de medicina aí pra fazer os estudos aí pra saber o que é você exatamente. Que que é isso? É um pirulito? É a troca de defesa. Vai, próxima ligação. Alô? 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 Quer Playstation? Que fala? Aqui é o psicólogo Rodolfinho. Como você está? Eu também. E você? Olha a credibilidade. Psicólogo Rodolfinho. Agora fale seus problemas aí, ô jovenzinho da linha. Eu quero... Eu quero ir no banheiro. Então vai, seu desgraçado. Então. Aumentou sua mala. E por hoje é só, gente. O psicólogo Rodolfinho fica por aqui. Gostou? Se inscreve no canal. Dá um like no vídeo. Comenta. Qual é a sua pergunta para o psicólogo Rodolfinho? Fala aí que eu dou... Manda um e-mail para... É, isso é... Aqui na tela. Coloca aqui na tela. É, é um e-mail aí. E se chegarmos a um bilhão de inscritos, fazemos uma suruba entre os três ao vivo. 6969 é arroba hotmail.com. Pior que eu não duvido que exista esse e-mail. É impossível. É impossível não existir esse e-mail. Eu duvido que não exista. É impossível chegar a um bilhão. O quê que é um bilhão? Um bilhão de inscritos? Nem existe um bilhão de inscritos. Nem existe um bilhão de pessoas na terra. Como que tem um bilhão de inscritos? O que é aquilo? É, vamos lá pegar, né? É bom. Ué, dá pra fazer várias contas. Aumentou sua regeneração. Qual e-mail que você falou? 6969 arroba hotmail.com. Certeza existe. Certeus. Vou criar um e-mail chamando 6969. Isso parece muita coisa de Rodolph. Só não fiz, né? Porque, né? Vai que eu tô, tipo, numa entrevista de emprego, assim, fala qual é o seu e-mail, por favor. 6969, 6969. Eu tenho 3 e-mails. Ae, agora o Light Orbe de... Eu lembro que você ia pegar algum dia, essa aqui acabou não pegando. É, fiquei com preguiça. Mas aí estamos. Aí estamos. Agora temos a luz. Agora a gente enxerga as várias escuras. Temos o poder da luz nas nossas mãos. Agora somos o... um agente da justiça. Junto com o All Might. Gente, eu comprei essa penicula, mas eu não perguntei. Aí eu paguei lá, mas eu tô achando que talvez ela seja de vidro. É de vidro? É de vidro. Quer que eu teste? GECK! Ah, é de vidro? É de vidro. Almitou minha mana. Almitou sua mana, isso é o SP. Adeus Digimon. Essa é cópia de Pokémon. Coupes, patinho, malagona... E quando que sai o próximo Digimon Tree? É em Maio, não é? É em Maio? É bem no meu aniversário. É em Maio, é em Maio, é em começo de Maio. É bem no meu aniversário. Eita, que que é aquilo? É um coelho bom. Ai meu Deus, que que isso? Que dia é que é esse aniversário? 5 de Maio. Nossa. Se inscreva no canal, dê um like no vídeo pro meu aniversário. Pode falar uma coisa? Ok. É dia 5 de Maio. Aí ó, viu? Ah. O mundo conspira pra... Sei lá, que 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 é isso de mana? É que eles olharam e falaram assim. Ah, esse episódio vai ser bem bosta. Vai falar. Ah, vai ter o aniversário. Vai ser o melhor, fica vendo. Vai ter o aniversário do bosta do Douglas. Ah, então coloca todas as bosta junto no meu vídeo. Ah, fala. Ah, não tem nada aqui. Realmente. Ah. Que útil. Ela, quer dizer que ela roubou tudo já. É, é todo meldo mesmo. Ela já pegou todos os mana up e todos os HP up aí. Compreendo o maldito. Tu não acha que essas menininhas são inimigos? Fiquei até a final. Ah, é muito isso. Joguei o caminho dos memes aí. Joguei o menino dos memes. Vamos achar um selecione aqui e acabar por hoje. Olha só a bateria do celular ali em cima e ele acaba? Não. Porque não tava... tava maior a bateria assim. A bateria representa que... Quer dizer, eu não sei o que representa a bateria. Ai, ai, ai. Não tem novo. Aumentou sua vida. Nas dificuldades maiores, se eu encostar nos espinhos eu meio que morro assim na hora. Certo. Certo. Malditos. Olha a musiquinha. Você gosta de vegetais? Depende. Olha, será que fica pro próximo vídeo? Rápido, aqui ó. Americana escreve lista viral sobre 20 razões para odiar o Brasil e os brasileiros. Agora você envenena as pessoas. Mas você depois de tá aqui então tudo bem. Então... No próximo episódio a gente vai deixar o Joguei vão sozinhos. No próximo episódio a gente explora essa floresta aqui. Seu espírito mais boa. Tchau gente. Até. Então eu vou deixar o Jogueiro vácuo. Tchau. Agressão. Agressão. Quem tá mexendo em mim? Eu não sei quem tá mexendo em mim. Tchau. Tchau. Tchau.